Sentada em uma cadeira de rodas, Olívia. Ao lado, Fernanda acaricia o braço direito dela. Olá, pessoal. Sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial em T.C. Medidal. Vou conversar com o Henrique Fogaça e a sua princesa, Olívia. Ah, obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bom, Fernanda. Um prazer recebê-la aqui. Eu e a Olívia estamos muito felizes. E pra mim é um prazer enorme. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Tá. Vamos lá. A Olívia, ela tem 12 anos de idade. E quando ela nasceu, ela nasceu e não chorou. Estava muito quietinha e foi pra uma incubadora. Ficou quase um mês no hospital. Depois, quando saiu, depois nós viemos a descobrir que ela tinha uma síndrome diferente. Que nós não descobrimos até hoje. Faz 12 anos. Porque nós fizemos alguns testes nos dois primeiros anos de vida dela. E ninguém conseguia dar um diagnóstico do que a Olívia tinha. Do que a Olívia tem, né? Então, a história da Olívia é um pouco assim o nascimento dela. Mas ela já tá com 12 anos, tá superando várias fases da vida. Ela fez uma operação na coluna recentemente, faz uns 6, 7 meses. Porque ela fica muito tempo sentada ou deitada. Então, tá entortando um pouco. Mas ela tá numa fase de muita percepção, muito ligada nas coisas. Ela tá fazendo uma alimentação já há um ano e pouco. Que melhorou muito. Ela ganhou mais peso, tônus, ficou mais fortinha. E, principalmente, ela tá mais atenta à vida. Como é que é a convivência da família com ela? Ah, é bom. Tem a Maria. Ó, a pequena ali, a Maria, que é a irmã da Olívia. Tem o João, tá? Aqui mora a mãe da Olívia, a Fernanda. Minha mulher que eu fiquei 18 anos com ela. Eu moro aqui perto. E a Olívia fica um tempo aqui, um tempo comigo. Dois meses aqui, dois meses lá. E a gente convive da melhor forma. Os irmãos também. A Maria gosta também. A Olívia tem um pouco de ciúmes da irmã. É normal. E o Joãozinho mora com ela aqui, que também tá todo dia junto da Olívia. João dá um beijo no rosto do pai. Fernando Norato, de pé, ao lado de Henrique Fogaça, sentado com a filha Maria no colo. Eles posam para a foto. A Olívia agora é a nova entrevistadora. Olívia segura o microfone do programa especial. Como é que é a sua relação com a sua filha? Com a Olívia é uma relação diferente, mas muito gostosa. Eu venho sempre aqui visitá-la. Eu gosto de passear esses dias. Eu lhe vi ela para viajar de avião. Fomos para a piscina. Teve um congresso da pai, ao qual ela foi nomeada embaixadora. E a minha relação dela é através do tato, através do olhar, através do sorriso. A gente se comunica bem, assim. Eu aprendi a comunicar. Eu sempre converso com a Olívia. Por mais que ela não responda para mim. Por exemplo, a gente ia começar a entrevista. Eu falei, Olívia, fica. Porque eu vi que ela estava um pouco nervosa. Quer ver? Ela sabe o que está falando dela. Filha. Vira o rosto dela. É? Está tudo bem, né? Então eu procuro começar com ela. Pegar bastante nela. Olhar bastante. Porque o olho, a gente consegue se comunicar através do olhar, né? É verdade. Fogaça segura a mão direita da filha. O que é ser pai para você? Ser pai para mim é aprender. É resgatar alguns valores que só pai sabe, né? Depois que tem os filhos. Então ser pai para mim é aprender a amar de uma forma diferente. De cuidar diferente. De aprender, de voltar a ser criança. Então pai para mim é a gente resgatar nossas origens e ter uma nova forma de amor. Uma curiosidade. A Olivia é sua super fã? Hum, eu não sei. Olivia, vamos perguntar para ela? Vamos. Olivia, você gosta do trabalho do papai? Olha para mim. Você é fã do papai? Hein? Você é fã ou não? É, acho que sim. Acho que ela gosta do pai. Ela olhou. Né, filha? Hein? Você gosta do trabalho do papai? Da cozinha? Hein? Sim. Sim. Como é que você consegue administrar toda a família com o seu trabalho? Ai meu Deus, é puxado. Porque eu tenho bastante trabalho. Tenho bastante restaurante, programa de televisão, compromissos. E os filhos, né? A vida pessoal, a família. Então eu organizo meus horários para sempre dar prioridade para os filhos. Não só trabalho, porque a gente não vive só de trabalho, trabalho, trabalho. Tem que ter a família, os filhos. Então é organizar a agenda, as viagens, planejamento. Qual é a sua maior alegria como pai? Minha maior alegria como pai é ver meus filhos sorrirem, estar com eles, beijá-los, abraçá-los, poder ensinar, poder aprender alguma coisa com eles. Essa é a grande alegria como pai. Aperto ela, ó. E você como um pai, o que você diria para outros pais que têm filhos com deficiência? O que eu diria, viva com os filhos, brinque, converse, aperte, sorria, estimule as crianças. Tem muitos pais que deixam a criança num quarto, com uma enfermeira, não têm contato, não brincam. Independente da síndrome que a pessoa tenha, brinquem, entendam, conversem, olhem no olho. Eu acho que isso é essencial. São coisas que ficam no coração e a gente consegue transmitir. Então é isso, foi minha dica. Então manda um recadinho para o nosso programa especial. Ó, programa especial. Adorei você, Fernanda. Obrigada. Adorei toda a equipe. A Olivia também está feliz. Ela não fala, mas eu sei. Então eu desejo vida longa ao programa. Já tenha um bom tempo que sobrevive mais 15, 20, 30 anos. Muito obrigado. Henrique, só deixa eu te falar. Eu curto muito você, o seu programa como mestre-chefe. Você é um excelente mestre-chefe, de verdade. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. E eu adorei te conhecer. Você é muito esperta, fez uma ótima entrevista, tá? Parabéns, viu? Continue nessa profissão que você está 100%. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você, viu? Um beijo a todos. Um beijo para você. E um beijo na Olivia. Então é isso, minha gente. Um pai maravilhoso, todo, dedicado à sua família. Até a próxima. Obrigado. De pé, Fernanda sorri e olha a folgaça dar o microfone do programa especial para a Maria.